Mário, você conseguiu! Estou salvo! Obrigada, muito obrigada! Sim, precisou. Você está livre. Seu procedimento acabou. Oh, estou tão feliz! Sim, sim. E que tal um beijo? O quê? Eu disse que tal um beijo, hein? O quê? Por que eu faria isso? Que... que por que você faria? Eu acabei de salvar sua vida. Sim, mas eu nem te conheço. Mas eu te salvei. Sim, mas você esperava o quê? Que tipo de bom samaritano é você? Me resgata esperando transar comigo? Então que te pariu, eu não estou pedindo para fazer sexo comigo, eu só quero um beijo. Você sabe de tudo que eu passei para chegar até aqui? Uh, você pulou de um montão de cogumelos e estou tão impressionada. Você foi capturada por cogumelos, eu nem sei como isso pode acontecer. Você foi sequestrada por aqueles cogumelos? Mas você foi sequestrada por algo que acompanha a sua lada. É mais complicado do que você imagina. Falando nisso, falando nisso, eu não só pulei um monte de cogumelos, como teve aquelas porcarias de tartarugas que eu tive que passar. Foi muito difícil. E a única ajuda que eu tinha era de vez em quando uma estrela dourada com o piano sobre mim. Eu tive que pular e fazer também. Eu já tava um pouquinho e me senti um pouco melhor. Mas foi realmente difícil, a coisa toda foi muito difícil. Eu não vou beijar você. Ok, que isso é foda, que isso é foda. Ei, dragão, é toda difícil. Foda-se foda.